Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Tenho medo, viu? Tenho medo! Pode ficar com medo mesmo, porque hoje é o desafio do... Tô consertando o seu cabelo só, pode falar. Pode falar. Vai! Marshmallow! Cláudia Leite contra Matheus Massafera! A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocando o marshmallow... Eu coloco o marshmallow na boca, você coloca um... Eu coloco um, fala uma palavra. Você coloca um, fala uma palavra. Aí eu coloco uma bola dessa, fala uma palavra. Você não pode ir engolindo. Ah, era só o marshmallow, agora a gente tá botando essas boas aí. Não, a gente coloca um desse, um chocolate e uma uva. Aí vai misturando. Aí quem não conseguir, quem perder... Vai ter que tomar um ovo cru. É o bunde do ovo! Se mexeu com nó, tá frito! Ovos, é muito lindo! Essa eu vou ganhar! Você quer começar ou eu começo? Ai, primeiro as damas, vai, linda! Não você! Pode começar! Aceitei, obrigado! Ó... Vai, pra eu ver como é. Motimelo e uma palavra. Cleópatra. Porra! Tá. Júnior. Não pode mais chegar. Monaco. Não, agora é um desse. Eu quero roubar. Ah... Xuxa. Angélica. Madonna. Não, agora é a uva. É a uva. Ok. Cláudia Leite. Claudinha. Fique feliz de ser vindo. Está o nosso programa. Ok. Mônaco. Mônaco. Eu pensei em Mônaco. Vai. Aria. 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 O quê? Aria. 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 Vou morrer. Magalhães. Tá com a minha mãe? Puxa. 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 Passa a leitê. O que é isso? 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 Se voa isso? Isso é isso? Isso é saudável. Uh-huh. O que? E aí galera, vou comer essa pimenta aqui, com o som do Cláudio Leite, pra vocês aí. Yeah! Uh-uh. 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 We are the champions. Mas por que eu continuo fazendo essas brincadeiras? Porque você é muito besta. Você é o pior de todos. Olha pra mim. Quer teu gostinho de quebrar? Uh-huh. Uh-uh. Uh-uh. Vem. E agora vocês vão aprender no hotel, mas a fera... Ih, caiu a casca, sem querer. Aqui minha mão tá melada de chocolate. Ai, olha gente. Eu não sei pra que eu continuo fazendo isso, Claudinha. É que você é demente, não tem jeito. Vou tirar essa casca. A gente vai ficar velho assim. Galera, antes de eu virar isso, se inscreva no canal, curta, comenta, dá like. A gente gosta de comentário, né Claudinha? É. A gente gosta de cutucada, de likes. A gente gosta de cutucada? Você gosta, não? Uhum. Mas eu gosto mais de ver gente tomando ovo na televisão, depois de ter engasgado, né? Cheirou onda e tal. Você foi longe, hein? Que delícia, Matheus! Falou, galera! Adorei! Que linda, linda. Olha que linda! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí